Seja feliz ignorando a ignorância, não entregues o teu futuro as opiniões alheias, porque isso seria transferir o destino de tua felicidade a quem é completamente desconhecedor de quais são os teus projetos e cada um dos teus sonhos e que jamais terá a condição de ler e traduzir a essência de tua fé. Isso não quer dizer de forma alguma que algumas coisas que ouvimos não nos sejam importantes e de grande valia, pelo contrário, no meio de muitas palavras que nos são inteiramente irrelevantes e destrutivas, há aquelas que são permeadas de absoluta sinceridade, pois entre tanta gente que quer o nosso retrocesso, há os amigos verdadeiros que torcem sim com legitimidade para que obtenhamos em nossas vidas inúmeros sucessos. O que eu quero dizer através desta mensagem é que nós, por nossas próprias iniciativas e ações, é que seremos vitoriosos ou derrotados. Se vencermos, claro, os incentivos terão nos ajudado e se perdermos, não será nenhuma crítica que terá nos derrubado, pois quem tem em si a sabedoria sabe como e com personalidade ignorar a ignorância e seguir o seu trajeto, com uma crença e uma esperança independente e liberta do que pensam os outros, porém inteiramente ligada ao trono de Deus, o Criador, vivendo com ele uma íntima comunhão e tirando de nossa estrada tudo aquilo que somente quer que desastrosamente tropecemos e percamos a direção. Então, sejas feliz, meu amado irmão, não pelo que dizem, mas pelo que carregas de bom em tua alma e em teu coração. Amém.